Tchau, tchau Tô na minha vida, tô na minha vida, tô na minha vida. Ela é superata ou não. Estou aqui, não está mais bonita. Estou aqui e eu estou aqui. Estou aqui muito bem. E eu acho que eles estão aqui. Eu não sei. Mas não é o que eu quero fazer? É o que eu quero fazer. 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 Eu quero ficar aqui. Amém. Amém. Amém.